A partir de hoje O mundo não será apenas uma promessa Será um sonho Que hoje começa Agora todos os seus sonhos serão vividos juntos E através desse amor olharão pra mesma direção juntos Quero que Deus abençoe sempre o vosso caminho Pra que juntos possam assim criar um ninho Façam tudo juntos e peçam a Deus Pra que Ele dê sempre frutos os seus Serão motivos de alegria Coisas conquistadas por vocês todos os dias Prosperidade e amor todo dia Juntos viverão sempre alegria Esse sonho recém-plantado Dará frutos e sempre será abençoado É um sonho vosso que está a ser realizado Viva o nosso Senhor caminhando do braço Não há mais nada que possa fazer Vosso amor acabar Porque para sempre vão se amar Deus mudou o vosso caminho Tratem-se sempre com carinho E que dia após dia Posso encontrar o vosso ninho Serão motivos de alegria Coisas conquistadas por vocês todos os dias Prosperidade e amor todo dia Juntos viverão sempre alegria Esse sonho recém-plantado Dará frutos e sempre será abençoado É um sonho vosso que está a ser realizado Viva o nosso Senhor caminhando do braço Fazendo o vosso amor verdadeiro Fazendo o vosso amor verdadeiro O caminho para transformar a felicidade Torcendo para o crescimento Um do outro com prosperidade É um sonho vosso que está a ser realizado É um sonho vosso que está a ser realizado Paraná É um sonho vosso que está a ser realizado Viva o nosso Senhor caminhando do braço Tchau, tchau.